Fala galera, seja muito bem vindo ao canal Minuto Cardiologia Hoje nós vamos falar a respeito de curas, curas milagrosas O que eu vou trazer para vocês aqui não é nenhum jabá, nem vou insistir em nada Nem vou te oferecer nada, nem nada disso Eu quero falar a respeito de crenças, dúvidas, dívidas e coisas que muitas pessoas tem feito E que assusta realmente de fato Pessoal, muita gente tem, eu não sei o que é isso, que tipo de paradoxo é esse daí com a medicina tradicional Tem muita gente que fica sempre duvidando do médico, da ilícita farmacêutica E acaba acreditando em curas milagrosas Por que eu estou falando isso aí? Eu não sei se você já passou por isso, já viveu isso Mas eu vejo muita gente reclamando nos canais médicos, outras coisas Fala, pô, esse médico recebe isso, esse médico recebe aquilo Aí do farmacêutico é isso, aí do farmacêutico é aquilo Galera, isso não faz o menor sentido E eu vejo muitas pessoas seguindo pessoas aí, muitos profissionais de saúde Oferecendo curas milagrosas Galera, na boa, se existisse alguma cura milagrosa Eu tenho certeza que todo médico iria aderir a isso A uma cura milagrosa e pudesse resolver o problema do paciente Aí tem uma gente que fala Não, mas aí o médico não ia querer curar porque o cara ia querer pegar dinheiro e tal Não, não existe isso não Então, pelo menos na medicina que eu pratico, não existe isso E um detalhe Tu imagina, qual é o médico que não quer ter resultado? Então o médico ele quer ter resultado Se tu acha que isso ia diminuir a quantidade de pacientes para o médico Aí você está muito enganado Quanto mais resultados você tem, mais pacientes você tem Eu vou te dizer um exemplo aqui comigo, por exemplo Eu vejo vários pacientes que acompanham com outros médicos E os médicos que ficam inventando doença para o cara Faz isso, faz aquilo E eu vejo que esses pacientes nunca mais voltam com aqueles médicos Que ficam degringolando ali, enrolando muito Não resolve a forma da pessoa, inventa doença Tira, põe, põe, tira, não sai da mesmice E quando vão comigo, eu falo, olha, você tem isso Você não tem isso, você tem aquilo Se livra disso Você pode fazer assim, assado Quando eu sou bem direto, resolutivo O mais precoce possível Esses pacientes são os que sempre voltam Então não se iluda Não se iluda Como eu tenho muitos resultados positivos com os pacientes Todos eles acabam voltando Porque é o que a gente espera Que você seja fiel ao paciente Que você seja justo com o paciente O paciente vai ter reciprocidade com a tua lealdade com ele Então é bem o contrário do que vocês estão imaginando Por exemplo, se você fosse no médico e ele resolvesse o seu problema Você nunca mais voltaria nele? Não Tudo que você sentisse, você voltaria com ele Então essa ideia que vocês têm A maioria tem, tá errada E detalhe galera Não acredite em cura milagrosa Não existe cura milagrosa Eu não estou falando que não existe milagre Milagre de Deus Milagre que Ah, o pastor fez isso O padre fez aquilo E foi curado pelo milagre Eu não estou falando isso Eu acredito em milagres Mas a pessoa vendeu uma poção Vendeu uma substância Vendeu um garrafado Que é cura milagrosa Mas toma cuidado Que isso não existe Isso me cheira a picaretagem Tome cuidado Com curas milagrosas Eu vejo muitas pessoas fazendo um combo de curas milagrosas E esquecendo de tomar os remédios tradicionais E o outro detalhe Eu queria falar pra vocês sobre as medicações tradicionais Tem muita gente que acha que o médico ganha Com a indústria farmacêutica Galera, não tem nada a ver Tem nada a ver Inclusive tem muitos médicos que não passam nada da indústria farmacêutica Nada, não passa nada Então assim Eu não sei de onde tira isso De verdade Eu não sei de onde surgiu esse boato Deve ter médicos que fazem isso Ganham viagem E a porra toda aí Deve ter Mas o cara deve trabalhar com essa indústria Mas o médico que não é linkado à indústria farmacêutica Eu te digo É uma coisa bem diferente da outra Tá certo? Farmácia é uma coisa Medicina é outra Completamente diferente Cria empatia por um médico Cria ali um vínculo Um respeito Uma lealdade ao médico O médico a você Se você se identificar com aquele médico Tente ouvir ele com mais frequência Eu te garanto Se você pegar um bom médico Você está no melhor caminho Tá certo? Bom, esse aqui foi a dica de hoje Eu espero que eu tenha te ajudado Um forte abraço E até a próxima Tchau Tchau Tchau